Uau, que lindo! Que lindo que está, hasta la heladera, que bueno! Microondas, andará? Este es el baño para bañarse Ya que estoy, ahi vuelvo Ya estamos Bueno, y mira que bueno, no? Donde estas? Botellas Que lindo, no? 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 Todo el tiempo Acá la he visto también Ya, la voy a la vista acá No? No? No, no se puede Ah Están reparando, viste? Si Esto es como una huerta, no? Si Esto es como una huerta Todavía están creciendo Todavía están creciendo No? 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 É como um vivero Não? Sim Onde era que estava o lago? Allá Más para allá? Sim, para allá temo que estar por allá Temo que estar por allá O que é isso? Durazno, não? Durazno? Durazno, durazno É como o durazno Mas outra fruta Pelão? Não tem ideia Por aí? Sim, por aí Porque aí todas as plantas estão pegadas Não tem ideia do que está pegada Não Não tem ideia do que está pegada Vamos lá, vamos lá. Está muito desmolidado, sabe? Porque llovia também. Está lindo para ir por aí. Igual é para caminar antes. Não, para caminar por aí antes. Não sei se estará mojado aqui. Não? Não sei se poderá pisar. E aí está o outro camping. Há policiais aí. Com os motoqueros. Que louco isto, não? Me gostaria de meter um palo e remover. Abaixo está todo o água. Sim. Não há nada? É um palo para remover? Não, não? Eu vou poder mostrar os animais que há aqui. Não há nada. Não. Não há nada. Não há nada? Não há nada? Não há nada? Eu estou com gordura, não se move para nada. Você me chega a cair o celular? Eu me caigo, parece um pantano. Você não sai. Está fresco, hein? Não, olha o que se sente. Vamos lá, lá se vê no saco. Se esconde! Olha esse grande aqui. O que são esses? Não dizem? O onde? Não há nada. Dizem que há um monte de coisa, não é? É isso aí que fica muito longe. Não é um monte de coisa? É, é um monte de coisa, não é? É, tem um monte de coisa que está aqui, não. É um monte de coisa, não é? O que dizem? O que dizem? Por aqui ou por aqui? O que dizem? O que dizem? O que dizem? Por aqui? O que dizem? O que dizem? O que dizem? Vem, 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 Gabi Escupa esta? Me parece que sim, não? Ai, ele chama que chama Ele chama, chama, chama Ele chama Eu coloco a minha foto Eu coloco o que? Hum Se vai Vem, vem, se querendo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Música Música